Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando. Feliz 2018! Hoje eu vim falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de dezembro de 2017 e concluí a Maratona Dezembrina. Então, como vocês sabem, no mês de dezembro de 2017, eu propus a Maratona Dezembrina, que nada mais era do que a gente passar o mês de dezembro concentrado nas leituras, sem aquela ansiedade que geralmente tem com as maratonas literárias. Pessoalmente, eu prefiro maratonas que são um pouco mais longas. Para mim, elas funcionam melhor do que Maratona 24 horas ou uma maratona que dura, por exemplo, 3 dias só, porque são dias muito intensos e eu gosto de dormir. Então, Maratona 24 horas, que eu sei que não pode dormir, eu vou dormir 24 horas. É isso que acontece na minha Maratona 24 horas. Enfim, por isso que eu resolvi propor o mês inteiro de dezembro para a gente ler. Aliás, muita, muita gente me acompanhou. Gente, obrigada! Foi uma surpresa, eu não sabia que tanta gente ia topar. E a galera arrasou, foi um sucesso a Maratona. Obrigada mesmo! Antes de eu falar os livros que eu li especificamente, eu queria dizer que eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro. E eu vou passar depois para vocês o número de páginas que eu li durante a Maratona inteira, mas eu vou contabilizar só até o dia 27 de dezembro, tá? Eu já dei meio que a minha Maratona por encerrada, eu não vou mais concluir nenhum livro, até porque eu concluí 12 livros no total, que é muita coisa. Mas então, todos esses números que eu vou falar são até o dia 27 de dezembro. E a outra coisa que eu queria dizer é que a minha TBR, ou seja, a minha lista de livros para ler na Maratona, ela se implodiu. Eu fiz lá uma foto no Instagram mostrando quais livros eu pretendia ler na Maratona, e eu acabei tirando alguns, abandonando outros, e acrescentando vários outros que não estavam no plano. Mas eu estou tentando exercer a minha liberdade, a liberdade que eu falei para vocês no meu vídeo de metas para 2018. Eu já comecei exercendo isso no final de 2017. Então vamos lá, o primeiro livro que eu concluí durante a Maratona dezembrina, eu já tinha começado antes e terminei na Maratona, foi o Rio da Consciência, do Oliver Sex, pela Companhia das Letras. É um livro que eu recebi de parceria com a Companhia, eu pedi esse livro, vocês sabem quanto eu amo Oliver Sex. É um livro de pequenos artigos sobre diversos assuntos, o Oliver Sex consegue passear por vários temas diferentes, e ele tem um olhar muito fascinante sobre a vida. Vai ter vídeo específico sobre ele para vocês, mas já fica a dica de um livro ótimo. O segundo livro que eu li na Maratona dezembrina foi O Silêncio na Era do Ruído, do Erling Cage, pela editora Objetiva, também de parceria com o Grupo Companhia das Letras. É um livro pequenininho, de capa dura, e muito bonitinho mesmo. O Erling Cage é norueguês, uma espécie de explorador, aventureiro, e ele, nesse livro, vai falar sobre o silêncio, como é que a gente pode achar o silêncio no meio de todo o barulho cotidiano. Também vai ter vídeo só para ele. É um livro interessante, mas não correspondeu totalmente às minhas expectativas. E aí, no vídeo específico que ainda vai sair para vocês, eu vou explicar um pouco melhor por que isso aconteceu. O terceiro livro que eu li na Maratona dezembrina, esse já estava começado em dezembro, mas acho que eu tinha lido só umas 40 páginas e eu concluí, foi o Homens e Prudentemente Poéticos, do Walter Ugumain. Vocês sabem que eu amei esse livro, entrou para os favoritos da vida, vai entrar para os favoritos do ano. Agora, em janeiro, vai ter a lista das minhas melhores leituras de 2017. Eu queria muito ler Walter Ugumain em 2017, eu consegui. A princípio, eu planejava ler O Filho de Mil Homens, mas aí eu ganhei esse aqui de presente, Homens e Prudentemente Poéticos, e troquei. Nossa, não me arrependi nem um pouco, amei, amei o livro. Se passa no Japão, num pequeno vilarejo, e o livro está cheio de coisas, assim, ele tem, além da linguagem que é muito peculiar do Walter Ugumain, que todo mundo comenta, eu gostei muito dos personagens, eu achei a complexidade deles interessante, eu gostei do cenário japonês, que mistura uma certa simplicidade com poesia, tem muito mistério aqui no livro também, uma espécie de suspense, tem a coisa do ser humano, da humanidade, então tem muita coisa que eu amo, por isso que entrou para os favoritos, e excelente, excelente. O próximo que eu vou mostrar para vocês é um dos que não estava na TBR, mas eu resolvi acrescentar. Vocês estão vendo que eu leio muita não-ficção, aliás, a grande maioria desses livros aqui são de não-ficção, e eu estava sentindo falta de alguma coisa um pouco mais leve, um pouco mais literária, menos técnica. E aí eu peguei um que eu comprei na festa do livro da USP, que foi o Trinta e Poucos, Crônicas do Antônio Prata, pela Companhia das Letras. De vez em quando eu gosto de pegar algumas crônicas do Antônio Prata para ler, eu acho ele bem engraçado. Acho que uma ou outra crônica ele erra um pouco à mão, mas na grande maioria é muito leve, muito interessante, tem certas reflexões legais, e é uma coisa bem tranquila de ler. Esse aqui é uma reunião de crônicas que ele publicou pela Folha de São Paulo. Gostei bastante das crônicas dele que falam sobre futebol, e olha que eu não gosto tanto assim de futebol, e gostei muito das que ele fala sobre os filhos dele também. Conta sobre o nascimento da filha dele, depois do filho. Ele publicou essas crônicas enquanto os filhos dele estavam nascendo, então é uma coisa bem no calor do momento mesmo, muito legal. Então esse aqui eu falei de literatura, e é, mas crônica, eu tenho uma dúvida. Vê se vocês conseguem me responder aí nos comentários. Crônicas se encaixa como não-ficção também, ou ficção? Acho que é não-ficção, então seria mais um de não-ficção. Aí eu li dois para a minha graduação em filosofia, porque a gente ia ter prova, então eu precisava ler. Eu acho que esses dois também não estavam na TBR original, mas eu precisei acrescentá-los, não tinha nem como fugir, que foi a Constituição Histórica da Educação no Brasil, da Nádia Gaiofato Gonçalves, pela editora Inter Saberes. Como vocês sabem, esses livrinhos são uma espécie de apostila sobre os conteúdos que eu estou vendo lá na graduação. Então esse aqui é um panorama da história da educação no Brasil. Então vai pegar desde os jesuítas até o século XXI. E eu achei interessante porque a autora pega também o contexto mundial, o contexto europeu, basicamente. Mundial não, europeu, para fazer o contraponto ou para comparar com o Brasil naquele mesmo momento. Mais um para a faculdade foi o Desigualdades de Gênero, Raça e Etnia, de vários autores, também pela editora Inter Saberes. Esse livro tem capítulos muito bons e capítulos médios, mas ele dá muitas definições, definição de preconceito, de discriminação, de desigualdade, de diferenciação social, traz conceitos de raça, etnia, qual a diferença, traz o debate racial muito forte, a questão da tal da democracia racial, do mito da democracia racial, um monte de temas bem legais. Li mais um livrinho, esse pequenininho, aliás, a maioria dos que eu li foi bem pequena, por isso que eu consegui ler 12 livros. A maioria deles tem menos de 200 páginas. Esse, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ele tem só 47 páginas, e eu adquiri em dezembro, vocês vão ver, eu vou mostrar no book haul, que vem na sequência de vídeos aí, que foi o Suplício do Papai Noel, do Claude Lévi-Strauss, essa ediçãozinha da Cossack Naif. O Lévi-Strauss é um antropólogo francês, que viveu muito tempo no Brasil, estudava bastante algumas comunidades indígenas, mas nesse livrinho, o Suplício do Papai Noel, ele vai partir de um evento que aconteceu na França, que foi um Papai Noel ser enforcado, um boneco, claro, do Papai Noel ter sido enforcado, queimado, sei lá, apedrejado, para retomar um pouco da história do Papai Noel, e do que ele representa, e eu achei que encaixava muito bem com o clima natalino, e é um livro bacana, só que eu achei curto, eu achei que podia ter mais coisas, é um ensaio só, né? Outro que não estava na minha TBR, mas eu já estava lendo há muito tempo, eu só concluí durante a Maratona Dezembrina, foi esse aqui, 100 Ideias para Ensinar Filosofia e Ética, do John L. Taylor, pela Editora Vozes, é um livrinho também pequenininho, com várias ideias, para você utilizar principalmente em turnos de ensino médio, e tem esse formato mais didático, ideia, número tal, aí veio o título, uma explicação bem breve do que é essa ideia, e uma explicação um pouco mais elaborada, às vezes tem alguns quadrinhos com dicas e tal. O que eu percebi com esse livro é que eu já faço muitas dessas coisas, eu só não, talvez não separe tão bem na minha cabeça, mas eu já uso várias técnicas, que visam chamar a atenção do aluno, fazer ele memorizar o conteúdo, claro, refletir, que é o que a gente mais quer, mas foi bom para eu poder organizar isso na minha cabeça, para eu poder aprender a dar nome às técnicas que eu uso. Gostei, e eu vou aproveitar bastante coisa desse livrinho. Outro que inicialmente não estava no meu planejamento de leituras, mas que eu estava com a necessidade de ler uma coisa mais leve, foi o que eu ganhei da ENI, O Pequeno Nicolau, do Sempe Gosini, pela Martins Fontes. Como eu já mostrei para vocês, é um livrinho infantil, tem ilustrações e tal, a letra é bem grandinha, e é divertido mesmo, é um livro bem engraçado. Esse livro são vários pequenos capítulos, em que o Nicolau narra as suas aventuras, vamos dizer assim, mas não são aventuras comuns, é o dia a dia dele, tem muitos capítulos dele na escola, e ele conta sempre dos colegas, sempre os mesmos colegas, o jeito de narrar do Nicolau é igual ao das crianças. Ele fala assim, aquele meu amigo que come muito, que é gordinho, o fulano, toda vez, todo capítulo ele retoma isso, e ele fala de novo, que é para a gente não esquecer, eu achei isso muito legal, porque são vários personagens, e ele fazendo essa retomada, a gente realmente fixa quem é cada um. E o Nicolau e os amigos são violentos entre si, sabe aquelas brincadeiras de criança, mas que envolvem certa violência? Então o Nicolau, por exemplo, vai narrar um jogo de futebol dele, com os amigos na escola. O jogo nunca começa, e um começa a implicar com o outro, e o Nicolau narra assim, ah, então o fulano bateu no ciclano, que deu um chute na canela do Beltrano, e eles caíram e rolaram na lama, tipo, uma confusão generalizada. E aí no final o Nicolau fala assim, foi muito legal, foi muito divertido, sendo que eles nem jogaram futebol, eles só se bateram. São umas pestes, essa é a verdade. E eu fiquei com dor da professora, gente. Eu sou professora, eu consigo me identificar com o ponto de vista dela, imagina controlar esses meninos na escola. Obrigada, Eni, eu adorei a leitura, foi muito boa. Ah, e eu já sei que tem um filme, muita gente já me falou nos comentários, obrigada pela indicação. E dizem que o filme também é muito engraçado, deve ser, porque a matéria-prima é. Mais um que não estava nos planos de ler, mas eu quis encaixar, porque era uma ficção, aliás, era uma distopia, que eu gosto muito, e que eu já estava querendo ler um tempão. Aproveitei a carona, porque no grande desafio do Culto Booktuber, nós combinamos com quem está participando, de lermos o livro Nós, do Zamiatim, pela editora Aras. A gente combinou de ler esse livro em dezembro, com a leitura conjunta. Esse livro lindo, maravilhoso, que vai ter resenha separada para vocês aqui no canal, mas é uma distopia que meio que deu origem à tríade de distopias clássicas que a gente costuma citar. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o 1984, do George Orwell, e o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esses três são posteriores ao Nós. O Nós é de um autor russo, que está criticando um governo totalitário, também, com essa distopia, e foi escrito na década de 1920, então ela é muito antiga. Eu gostei demais dessa leitura, acho que vale a pena, e eu vou falar melhor com vocês sobre ele em breve. Está acabando, faltam dois. Eu gosto de intercalar também as leituras físicas com as leituras no Kindle. E com esse livro aconteceu uma coisa muito interessante, vou contar para vocês. A Filha Perdida, da Helena Ferrante, pela editora intrínseca. Esse livro eu ganhei da Nanda Lisboa, que está sumida, mas ela me mandou com tanto carinho, e eu sou super curiosa para conhecer a Helena Ferrante. Eu acabei pegando no Kindle, para eu poder ler à noite, quando eu já estava meio cansada e tal, pensei, ah, é uma ficção, dá para eu ler separadamente. E o que aconteceu foi, que na primeira metade do livro, eu achei, não sei, eu estava estranhando um pouco a leitura. É uma linguagem simples, não tem grandes obstáculos estilísticos. E eu estava achando a história esquisita. É a história de uma mulher de meia-idade, cujas duas filhas vão para o Canadá morar com o pai, essa mulher mora na Itália, e ela vai tirar um período de férias e vai para a praia na Itália. Todo dia que ela vai à praia, ela fica observando uma família, uma família meio espalhafatosa, e ela meio que se encanta por um dos membros da família, que é uma jovem, que é mãe de uma menininha, e ela fica observando aquela família o tempo todo. Então, esse começo eu achei um pouco ok, não me impressionou. Da metade do livro em diante, eu resolvi pegar o livro físico, e aí mudou a minha percepção. Eu passei a achar o livro mais profundo, passei a achar o livro mais interessante. Quando eu terminei, eu percebi que eu gostei mais do que eu estava gostando no início, e eu fiquei intrigada. Eu fiquei intrigada. Eu não sei se a história realmente melhora a partir da metade, se foi o fato de eu ler a primeira parte no Kindle. Eu já falei com vocês alguma coisa sobre isso. Para eu ler coisas bem no Kindle, tem que ser uma coisa leve, uma leitura leve, porque parece que eu não absorvo direito aquilo que eu estou lendo. Eu não sei porquê. Eu acho que a materialidade do livro, o papel na minha mão, me ajuda em termos cognitivos, assim, a absorver. Eu não sei porquê isso acontece. Então, no Kindle eu leio mais rápido, mas quando o livro é físico, parece que eu presto mais atenção, ou que as coisas ficam mais na minha cabeça. Isso acontece também com vocês? Eu sinto uma diferença realmente grande nesse quesito. Enfim, eu gostei da Filha Perdida, já me disseram que não é o melhor da autora, mas eu fiquei estimulada a ler os outros. Eu já tenho o primeiro volume da Tetralogia Napolitana, que eu pretendo ler em 2018. Vamos ver se dá. E o último livro que eu li na Maratona dezembrina, esse é que eu estava enrolando para ler, mas não teve motivo para eu enrolar, porque ele é um livro também curtinho, fácil de ler, que é Em Louvor da Sombra, do Junishiro Tanizaki, pela Penguin Companhia. É um livro japonês da década de 1930, e ele vai falar sobre a diferença entre a visão ocidental e a visão oriental sobre a luz e a escuridão. Ele vai dizer, basicamente, que as sociedades ocidentais, como a nossa, brasileira, por exemplo, mas principalmente os europeus e os norte-americanos, valorizam muito a claridade, o brilho, enquanto que a cultura tradicional japonesa tendia a valorizar muito a sombra. Então, ele vai tentar nos contar um pouco sobre esse aspecto da cultura japonesa. Bem bom esse livro, para quem está procurando livros de autores asiáticos, para quem quer conhecer um pouco mais da cultura e da literatura desses países, fica a dica, vai ter vídeo específico sobre ele também. Então, foi isso. Esses foram os livros lidos durante o mês de dezembro de 2017, a Maratona dezembrina. Vou falar aqui rapidinho dos meus números, tá? Como vocês sabem, eu me dou bem com maratonas um pouco mais longas. Eu levo numa boa. Assim, eu me comprometo a ler, eu leio um tanto, mas eu não me estresso por causa disso, por isso que funciona para mim. Então, até o dia 27 de dezembro, eu tinha lido 1.947 páginas no total, no mês inteiro. Isso dá uma média, dividido pelos dias, né? Dá uma média de mais ou menos 72 páginas por dia, que para mim é uma média excelente. Eu não costumo ler mais que 50 páginas por dia. 50 eu já acho bastante. Eu acho muito estranho quando as pessoas vão fazer sprint na hora da maratona. Sprint é o momento que a gente realmente se concentra, desliga as redes sociais, e fica lendo por uma hora, uma hora e meia, duas horas, todo mundo junto. E aí, depois que acaba o sprint, você vai para a internet comentar o que você leu e tal. Mas eu acho, assim, incrível como tem gente que lê, em uma hora de sprint, lê mais de 100 páginas. Eu raramente, raramente consigo ler mais de 100 páginas por dia. Por dia. A pessoa lê em uma hora. Eu acho muito impressionante. Enfim, mais números. Foram 12 livros concluídos durante a maratona, sendo que 3 dessas leituras já estavam iniciadas, eu terminei as. Desses 12, 7 foram de não-ficção, ou 8, se a gente contar as crônicas. Acho que são 8, né? 8 livros de não-ficção. E livros técnicos, não sei vocês, mas para mim, costumam ser muito mais densos, muito mais arrastados, mais lentos de ler. Teve um livro que eu abandonei, temporariamente, a leitura, que foi o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Já estava acabando, na verdade, mas eu não estou na vibe de ler esse livro agora. Então, vou exercer minha liberdade literária e vou deixar para concluí-lo depois. Além desses 12 que eu concluí e mostrei para vocês, ainda tem 3 livros que eu estou lendo. Eu comecei a ler durante a maratona, mas eu não terminei, que são Aula Nota 10, estou mais ou menos na metade, um livro de técnicas para dar aulas, depois eu venho falar sobre eles, todos esses livros com vocês, A Biografia do Van Gogh, que me chamou... Gente, sabe aquela biografia do Van Gogh? É uma bem grandona? Espera aí que eu vou pegar. Então, eu vou mostrar. Aula Nota 10 é esse livro aqui, estou mais ou menos na metade. A biografia do Van Gogh, chamada Van Gogh, a Vida, do Stephen Neyfer e do Gregory White Smith. Pela Companhia das Letras, olha esse livro, é gigante. Eu já tinha ele há muito tempo na minha estante e estava lá de molho. Até que certo dia da maratona, eu estava com outros livros já em andamento, eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele me chamou, sabe assim? Aí eu resolvi começar, eu li o prólogo, amei e já fiquei apaixonada. Sério, eu li o prólogo e me apaixonei. Aí eu falei, tá, vou ler esse livro, vou começar a ler esse livro. Então, estou indo aos poucos, estou no comecinho ainda, mais ou menos na página 100. O livro tem mais de mil páginas, mas algumas dessas páginas são notas de referência, enfim. E aí, no mesmo dia que eu peguei esse livro, eu fui assistir algumas coisas no YouTube e eu vi que a Tati Feltrin lançou o vídeo dela sobre 12 livros para 2018 e o primeiro da lista que ela mostra foi o Van Gogh, a vida. A biografia do Van Gogh. Então, eu achei muito legal essa sincronicidade que rolou, mas eu acho que ela vai terminar antes de mim porque ela deve colocar uma meta mensal, né? E eu estou lendo de boa. Vamos ver quando que eu vou terminar. Mas já está recomendado, livro maravilhoso, maravilhoso. E o terceiro que eu comecei durante a Maratona Dezembrina e ainda não terminei é o Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, pela Companhia de Bolso. Mas estou gostando muito também. Eu peguei o Nascimento da Tragédia, que também não estava nas minhas pretensões, porque o livro Nós, dos Amiá, tinha aquela distopia, me trouxe muita coisa do Nietzsche, assim. Me puxou muitos conceitos do Nietzsche. Principalmente o conceito de Espírito Apolíneo e Espírito Dionisíaco, que é o que ele vai tratar no Nascimento da Tragédia. Mas quando eu fizer um vídeo específico sobre o Nós, eu falo mais sobre isso. Tá bom, gente? É isso. Vamos começar o Ano Novo muito bem, lendo coisas excelentes, pelo menos é o que está acontecendo comigo, que continue assim. Me conta aí embaixo também nos comentários o que vocês estão lendo. Não esquece de dar um joinha para mim, que ajuda bastante. E quinta-feira tem book haul aqui no canal. Um beijo. Tchau. Tchau.